Eu fui curado da hemorroida pelo YouTube e eu fui curado do diabete aqui, eu estava com dor na coluna, eu pedi o Senhor para orar, não estou sentindo mais dor, eu só queria um discernimento, eu quando eu concentro com Deus na palavra, a minha face fica toda anestesiada, e é uma coisa muito gostosa que eu sinto, só quero ter o discernimento, se é a presença, é a unção, é a manifestação, Deus quer me mostrar, me revelar algo, que eu fico todo anestesiado assim, como se tivesse tomado anestesia, eu preciso desse discernimento, é as manifestações constantes e eu me sinto em muita paz, muito gostoso. Quando Deus quis formar a Eva, ele fez Adão adormecer, aplicou uma anestesia espiritual, ele deu uma costela e fez uma mulher, realmente Deus faz isso acontecer, quando isso começar uma obra na sua vida, eu não quero que você interrompa essa obra, mas quando começar a compreender, ele vai mudar a forma de manifestar-se na sua vida, o que tem que fazer agora é dizer, Senhor, deixa que o teu servo, seja fé de mim, a sua vontade. Vocês sabiam que Deus pode usar qualquer meio para falar conosco? Ele pode usar o seu corpo, você pode chegar perto de alguém que tem uma certa dor, e você começar a sentir a dor, quando você não tem a dor, é a pessoa que tem. É, pastor. Então, você pode saber que aquela pessoa tem aquele problema, para aquilo que você sente, que não é seu. Eu sinto. Um de vocês, Deus fala convosco, mas nunca aprenderam a ouvir a voz dele, ou a saber como ele fala. Então, eu quando às vezes estou na igreja ministrando, eu sinto dor no peito, mas depois eu vejo que não é nem minha, é na pessoa que está lá. Aí já é necessária a ousadia. Quando entramos no ministério profético, ou de revelação, nós precisamos de ousadia. Sem ousadia, você não vai chamar a pessoa e dizer o que Deus é aqui, mas eu oro que Deus te dê a ousadia. Lembra, os apóstolos oraram no Atos 4, versículo 29, quando disseram, Senhor, conceda aos teus servos que preguem a tua palavra, com ousadia, toda ousadia, amém. E quando estendes a tua mão para curar, amém, Jesus. E que sinais e maravilhas se façam, em nome do teu Santo Filho de Jesus. Naquele instante, o lugar onde eles estavam, estremeceu. E ficaram todos cheios de Espírito Santo. Todos. Eu sinto que há muita rejeição no meu ministério, por eu ser da cidade, e eles conheciam o velho homem, e agora não acreditam no novo homem. Não se preocupe, quando Deus chamou Saúl e transformou em apóstolo Paulo, inclusive Ananias e a igreja não aceitavam Paulo. É por isso que Paulo ficou na Arábia há 14 anos. Fique rodeado de pessoas que reconheçam o seu chamado. Para não destruir o seu chamado por causa de pessoas que não reconheçam o seu. Não desce de pessoas que vão encorajá-lo, não pessoas que vão destruí-lo. E não deixe de pessoas paralisem a obra de Deus em sua vida. Amém. Esta é a minha oração, que a boa obra que o Senhor começou na sua vida, que Ele aperfeiçou até o dia de Jesus Cristo. Amém, Jesus, eu creio. O chamado é genuíno e servirá ao Senhor. Se o Senhor nos chamou, não importa o que o homem possa fazer e dizer. Marche. Marche. E sirva, Senhor. E sirva, Senhor. Este homem vai ser muito usado na palavra por Deus. Muito usado. Palavra de liberação que cura. Quando estiver a pregar ou a ensinar, as pessoas serão curadas.